Oi pessoal, tudo bem? E nós vamos com o pé? Na estrada. Peguei ele de surpresa. Acabamos de sair de Espanha e acabamos de entrar em Portugal. Isso, vamos lá visitar essas inscritoras do canal que vivem em Portugal. Beijo para as meninas de Portugal. Então gente, nós estamos indo de férias, nossas férias de verão. Está tremendo um pouquinho aqui, peraí, deixa eu ajeitar isso. E a gente está fazendo a nossa primeira parada em Aveiro, na cidade de Aveiro. Vamos ficar lá hoje, porque é passagem também para onde a gente vai. E aí a gente ainda não conhecia. Era uma das cidades mais perto aqui na Espanha que a gente ainda não conhecia, era Aveiro. E aí a gente vai dormir lá e amanhã a gente segue caminho para outro destino que a gente vai ficar mais dias, que é Alentejo. É uma região de Portugal que já está vizinho ao Algarve. E ficamos alguns dias lá em Alentejo, conhecendo a região, algumas cidadezinhas. Nós vamos também descer para Algarve. E aí quando a gente sair de Alentejo, depois de alguns dias, nós vamos passar alguns dias em Lisboa. Lisboa a gente já conhece, mas a gente quer voltar lá mais uma vez. E é isso, a gente aproveita e leva vocês virtualmente com a gente. Para vocês viajarem aí e planejar, quem sabe, uma viagem para vocês de férias aqui pela Europa. Nos vemos logo mais lá em Aveiro. Ah, peraí, deixou de dizer uma coisa que eu já ia esquecendo. Acalou, viu? Aqui em Portugal. Já estamos começando a sentir a diferença do clima lá de Galícia, na Espanha. Nós vamos encontrar com uma pessoa aqui em Aveiro, que mora aqui em Aveiro, que tem canal também. E eu sei que tem alguns de vocês que me seguem aqui no meu canal e também seguem lá o canal dela. É uma menina assim, cheia de... também de artimanhas com as mãos. Tem um canal super legal. Daqui a pouco vocês vão ver quem é essa pessoa que eu vou encontrar lá. Certo? Vamos lá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já chegamos aqui em Aveiro É uma gracinha a cidade Muito bonitinha Estamos aqui pelos canais Agora Que tão lindo Vou mostrar um pouquinho Acabei de chegar Já tô gostando Esse lugar que a gente tá passando aqui agora Se chama Costa Nova É uma vila de pescadores, né Moema? Era E as casinhas Olha só São pintadinhas Que linda Era a casa dos pescadores Eu tô contra a luz Talvez vai ficar escuro Olha gente Que lugar lindo Que eu tô aqui Olha que bonito E agora Eu quero levar vocês Ali em um lugar, tá? Vamos lá? Olha só gente Que eu tô aqui Moema Dá um olá Moema Tem seguidoras do meu canal Que tá no seu canal também E sim E quem não tiver Vá pro canal dela E pro meu canal Moema do Mesa Pronta E aí eles estão A gente tá aqui com os maridos E aí a gente tá Eles vieram mostrar a gente Um pouco de Aveiro Aqui em Portugal E a gente agora tá aqui Nessa antiga vila de pescadores Que é esse lugar lindo, né? Que é lindo É Costa Nova As casinhas Costa Nova E a gente tá passeando por aqui Nos vemos já já Olha essa casa aqui Branco com preto Moema Você que vai me explicar o O de novo Porque eu já não lembro Ah, era os pescadores Sim Pintavam Os pescadores pintavam as casas Com as tintas que sobravam Dos seus barcos, não é? E então As casas são coloridas Eles pintavam com aquilo que sobravam Pra ir lá de longe do mar Quando eles voltavam pra casa Pra que eles pudessem ver A sua casa De longe da sua casa Ai que legal E essa daqui é linda Ela disse que já entrou aqui E que é muito bonita Diz que dentro parece uma casinha De boneca Tem umas cortininhas Olha que linda essas casas Gente, são muitas casinhas assim É porque é uma extensão muito grande De casinhas E são moradores mesmo Olha só Que lindo Olha a cortininha, gente Que coisa mais fofa Parece a casinha da vovó Linda, né? Essa daqui Preto com branco também Essa daqui mora Esse senhor que tá aí Sim Sim, vamos Deixa eu ver Olha lá Tem muita casa linda São muitas Olha essa, gente Essa daqui é de boneca Essa daqui é de boneca Aqui são as porcelanas de Portugal Olha que lindo esse Os azulejinhos Que você falou Pode vir entrar Pode vir se ele faz chiburi Entra lá Ai, que lindo O tempo da vovó Obrigada Que lindo Linda as coisinhas Vou colocar o pão É o que? Salinas, né? Que chama? Aqui são as salinas É Estão Com Com Ai, é o sal Aqui, ó Olha Isso tudo é sal Interessante Como faz o sal Assim Na água Que bonito Oi, gente Nós estamos indo agora Já fomos no hotel Nos arrumar Tomar um banho Estamos indo agora Aqui no restaurante Celebrar o aniversário Da Moema Ela nos convidou E a gente está chegando Aqui agora Para Celebrar com ela Você está sendo gravada Olha o que a gente vai comer agora Bom dia Nossa, eu dormi muito Mas muito bem Estava cansadíssima Hoje é um novo dia Nós estamos agora No centro de Aveiro Saímos lá do hotel E viemos aqui Ver Olha que ontem foi bem corrido A gente fez um monte de coisa Esse aqui ele faz toda Um passeio aqui pelo canal O Angelo está ali na fila Comprando o nosso ticket Para a gente fazer um passeio E está bem fresquinho E está bem fresquinho hoje Ontem veio muito sol E hoje está super fresquinho Dias sem aéreos Dois homens Um de cada lado Com palos Assim era antigamente Hoje está fazendo frio E está meio chubiscando E pirâmides De sal Ontem estava fazendo super sol Calor E hoje está assim A gente está no Moleceiro Que é o barco este Olha esse daqui E a gente está Um passeio de 45 minutos E a gente está passando agora Pelas salinas Que aqui em Aveiro Tem É A produção de salinas Então aqui tudo A produção de sal Que são as salinas Divididos em Os quadradinhos É bem bonito A gente passou de carro Ali por cima E é bem bonito É uma pena que hoje o dia está cinza E está tudo escuro Assim Porque está fazendo frio E está chubiscando Toda molhadinha já Aqui Olha os cabelos Bom, vamos seguir nosso passeio Aqui de Moleceiro Água límpia Obrigada a todos Olha Ali em cima São as salinas Olha aí Um montezinho de sal Está vendo Lá em cima Aqui é a antiga fábrica de cerâmica Está aqui Agora já não é mais Por fora eles mantêm A fachada Típica da época Mas por dentro Eles dizem que já está reformado E dentro tem instalações Oficiais Parece que do ajuntamento 1896 A mil novecentos e dezesseis Bom, gente Estamos retornando agora Lá para o Aqui é o percurso final Estamos voltando lá Para onde a gente pegou Aí eu não posso falar muito mais Porque tem fundo musical aqui Lá para o 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 Lá para o